Olá, eu sou a professora Miriam Caldas, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Faz Direito, do curso de Direito da Uniwera K. Hoje o nosso tema é ética e direito do consumidor. E para falar desse tema tão atual e tão importante para a nossa sociedade, eu estou muito bem acompanhada. Estou acompanhada da minha colega, e nos formamos juntos, inclusive, contemporânea da faculdade, a doutora Luana Stesch, que é coordenadora do PROCON em Guarapuava e também diretora dos PROCONs do Brasil e dos Estados do Sul. Tudo bem, Luana, como você está? Muito obrigada de você aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui na Uniwera K. Oi, Miriam. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação nos encontrarmos aqui, conversando dessa temática que eu confesso que eu sou apaixonada, que é a defesa do consumidor. Com certeza. E estamos acompanhados também do publicitário e atual rede de marketing do Grupo Superpão. Paulo Meister, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Tatiana, Luana, por participar aqui. Espero que eu possa contribuir e trazer alguma informação do meu conhecimento da área de publicidade. Com certeza. E o dia a dia faz bastante diferença quando nós estamos falando de consumidor. E, por último, e não menos importante, a minha querida colega, professora e advogada aqui do nosso colegiado do curso de Direito, a doutora Tatiana. Muito obrigada por você aceitar também o nosso convite de estar conosco aqui falando sobre direitos do consumidor. Olá, olá Miriam, olá Paulo, olá Luana. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, ainda mais falando sobre esse tema tão importante e fundamental que é o direito do consumidor e a ética. Então vamos lá. Nosso intuito hoje aqui é ter uma conversa, um bate-papo, ressaltar aqui algumas questões, algumas um pouco polêmicas, um pouco mais do dia a dia também do consumidor e aproveitando aqui a expertise de cada um na sua área de atuação. Então vamos lá. Eu queria que vocês me contassem como os direitos do consumidor estão estruturados na legislação brasileira. Como que vocês veem o direito do consumidor hoje aqui no Brasil? Certo. O direito do consumidor, inicialmente, ele é um mandamento constitucional. Ele é previsto no artigo 5º, no inciso 32, como um dever do Estado. Então o Estado tem não só o dever, como a obrigação em estar promovendo a defesa do consumidor. E por que isso é tão importante? Nós falamos que nós precisamos buscar um equilíbrio nas relações de consumo. Porque, de um lado, nós temos um polo da demanda, que é o polo mais forte, que é a indústria, que é a empresa, que ela é detentora de toda a informação de determinado produto. E, de outro lado, nós temos o consumidor, de uma maneira mais vulnerável, de uma maneira mais frágil. Então, como uma ação afirmativa, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que essa legislação é esse microsistema jurídico estruturado, com o intuito de trazer esse equilíbrio e promover o desenvolvimento econômico, mas não às custas de ninguém, pautado aí em deveres éticos. E, em razão disso, nós tivemos aí uma legislação que é o nosso CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor. E esse Código de Defesa do Consumidor, ele cria todo um sistema jurídico. E esse sistema jurídico, ele é pautado em dois pilares. Que o principal pilar é o pilar da prevenção. Nós temos que prevenir abusos, nós temos que... E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso empoderando esse consumidor, trazendo transparência, trazendo direito de informação. Em não sendo possível, em passando alguma coisa, nós temos aí o segundo que o pilar, que é o pilar da repressão. O pilar da reparação. Então, eu falo que essa é uma lei, para mim, traz tudo o que é necessário trazer, porque ela traz aí todo esse escopo de direito de informação. E, não havendo isso, não sendo possível, nós temos aí essa questão da reparação. E os direitos que o CDC traz, como direitos básicos do consumidor, eles se apoiam nisso. Um direito a uma efetiva reparação, uma efetiva prevenção. Os demais acabam que eles decorrem dessa questão, que é o direito de informação, proteção à vida e à segurança, mas, assim, buscando sempre qual o fim. O fim de trazer um equilíbrio, nessa ordem, nessa relação de consumo, e, sobretudo, aí garantir a prevenção e a reparação dos danos do consumidor. Perfeito. O que é interessante também da questão que a doutora Luana comenta, é justamente porque o CDC, ele é uma lei necessariamente antiga, de 1990, embora seja lá de 1990, antes ainda do advento da internet, das redes sociais, de toda essa tecnologia que nós temos hoje, ele é, ele consegue ser, eu sempre comento com os alunos, a questão que ele consegue ser didático, extremamente didático. Então, essa é a importância do CDC. Então, a pessoa, embora as pessoas, justamente pensando nesse ponto do que o consumidor é aquela pessoa vulnerável, não somente vulnerável, numa situação de hipossuficiente e vulnerável, mas também sem acesso às informações. Então, os produtos, os serviços, que são totalmente de poder ali do seu fornecedor, da empresa, por aquele que produz, por aquele que presta o serviço, todas as informações necessárias sobre aquele produto e aquele serviço, eles ficam, acabam ficando na mão, propriamente dito, dessas pessoas. Contudo, o CDC, ele consegue trazer essas informações de uma forma acessível. Então, eu costumo dizer assim que ele é muito didático, e isso facilita muito o acesso para o consumidor, no modo geral. Imagino que dentro de uma grande empresa, como é o Grupo Superpão, também haja bastante demandas, na área do direito do consumidor. Com certeza. Primeiramente, até quero falar como consumidor mesmo. Eu também sou, todos nós somos, e eu vejo que o CDC, ele veio para realmente facilitar a nossa vida como consumidor, porque a relação, por muito tempo, ela foi realmente, posso dizer, abusiva. Principalmente falando agora da minha área de formação, que é publicidade, até uma defesa, um publicitar em meio a três especialistas em direito aqui, é injusto até. Não, não se sinta coado, por favor. Mas na minha área de publicidade, a publicidade abusou demais durante muito tempo, falando de modo geral, a publicidade da boa vontade, vamos dizer assim, ou do desconhecimento do consumidor em relação aos seus direitos. Então, eu vejo que veio, regulamentou, nós temos hoje na publicidade o CONAR, que é o nosso conselho de autorregulação. Então, falando diretamente nesse sentido, hoje nós temos esse conselho, que é formado pelo mercado publicitário, de modo geral, e isso leva em consideração agências, veículos e órgãos fiscalizadores, que permitiu também que a publicidade melhorasse a qualidade da comunicação com seus consumidores, e fosse mais justo na hora de comunicar. E falando numa empresa como, por exemplo, o Superpão, nós vivemos isso o dia todo. Então, tudo que nós fazemos, seja na operação, seja dentro de uma loja, ou dentro do departamento de marketing, que é onde hoje eu sou o responsável, nós temos que estar olhando essa questão do direito do consumidor, porque é super importante. Então, até estava comentando um pouquinho antes de começar aqui com vocês, e é importante falar, porque nós somos muito visados, e aí eu não falo somente a nossa rede de supermercados, mas todas as redes de supermercados, porque é um lugar onde tem um fluxo muito grande de pessoas, o dia todo passando, muitos produtos, muitas coisas acontecendo. Vocês imaginam uma loja que tem 11 mil SKUs, ou seja, 11 mil produtos diferentes, realmente a gente tem que ter todo um controle em relação à data de vencimento, qualidade, disposição, etiquetagem de preço. Então, eu digo que é um sistema nervoso e sensível, ao qual a gente tem que estar olhando o tempo todo. E aqui nós temos, o bacana que nós temos aqui, você representando o lado empresarial e todo esse cuidado que tem que ter pautado na nossa legislação consumirista, e nós temos aqui também a doutora Luana, que está na linha de frente, que faz parte de um órgão fiscalizador, ainda em defesa dos direitos do consumidor, e eu queria que você falasse um pouco para nós, Luana, qual é o papel do PROCON na proteção dos direitos do consumidor e como que ocorrem as fiscalizações na prática. Pode, inclusive, citar exemplos aqui do Iguarapuava, mas, no geral, como você preferir. Porque é importante também que o consumidor saiba que existem pessoas lutando por eles. Porque, como você falou, Paulinho, durante muito tempo o consumidor foi assediado e nem sequer tinha consciência de que aquilo era uma publicidade enganosa, de que aquilo era uma venda casada, várias coisas que hoje nós temos de forma transparente e claro, didática, como a professora Tatiana falou no nosso Código de Defesa do Consumidor, que para o consumidor era comum. Ele via aquilo na televisão, ele via aquilo nos estabelecimentos e parecia tudo muito comum. E o papel do PROCON é importantíssimo nessa defesa dos direitos do consumidor. Então, eu queria que você falasse para nós um pouco desse papel, Ana. Ótimo. Então, Miriam, quando a Constituição, ela traz essa competência do Estado em promover a proteção e defesa do consumidor, e quando ela fala a palavra Estado, ela traz essa competência para todos os entes. União, Estado, Distrito Federal, Município, assim como também todos os poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, essa é uma competência concorrente que todos esses órgãos orbitam em volta da defesa do consumidor e tem essa competência aí em promover e proteger o consumidor. Então, nós temos, e eu acho legal, porque é uma curiosidade trazer isso, que nós temos PROCONs em vários lugares. Nós temos PROCONs dentro de Ministério Público, nós temos PROCONs dentro de faculdades, nós temos, o PROCON não é essencialmente municipal, não é essencialmente do governo federal, nós temos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que ela organiza esse microsistema jurídico e traz aí as bases de políticas públicas. E trazendo aqui, então, para a nossa região, aqui em Guarapuava, o PROCON é uma superintendência, ele tem status de secretaria, de secretaria municipal, ligada à Prefeitura Municipal de Guarapuava, e ele exerce aí todas essas competências, como a gente já falou, que é a questão de promover a reparação e promover a prevenção. Como? Como que o PROCON atua? Inicialmente, nós buscamos aí a prevenção através de medidas educativas, através de fiscalizações ostensivas, e também promovemos aí a busca da reparação, através, muitas vezes, do atendimento do consumidor, orientação do consumidor quando o consumidor procura o PROCON, instauração de processos administrativos e sancionatórios. Então, o PROCON tem esse amplo poder de polícia, que é comum, como a gente já falou, concorrente a todos os órgãos, e ele busca aí trazer esse equilíbrio no mercado de consumo. Perfeito. E a sua visão, professora, como é? Então, colaborando com o que a doutora Luana mencionou, eu acredito que a importância também dessa fiscalização do PROCON, não somente atuando como fiscalizador, mas também essa questão da prevenção, inclusive para os próprios fornecedores. para as empresas. Então, acaba que atinge, de fato, toda a rede, tanto consumidor quanto fornecedor, o que é fundamental. Porque, na verdade, as relações, as práticas comerciais estão aí, estão se adaptando cada vez mais. Então, é fundamental esse atendimento. Eu concordo e digo assim, o desconhecimento de uma lei não me permite cometer um crime, um erro. Porém, a gente também sabe, até a professora comentou, que muda muito, muda a nossa lei. E ela tem que mudar mesmo, porque até vamos entrar no tema do digital, mas compra online, são coisas que são novas, e a lei tem que estar se adaptando, e todo dia vai surgir coisa nova. Então, eu enxergo de fundamental importância, porque até mesmo para nós, que estamos do outro lado, como eu falei, eu não sou um estudioso do direito, eu não estou entendendo as leis o tempo inteiro, eu tento entender o máximo possível dentro da área que eu atuo, e vou ter uma relação de consumo, mas é lógico que esses órgãos nos permitem, como a própria Luana falou, fiscalizando também, nos orientar do que seguir, normativas, novas regras, e aí isso permite com que a gente também consiga se adequar muitas vezes a essas regras, ou o conjunto de leis. Eu vejo de fundamental importância o órgão, o PROCON, e entendo que para nós lá é muito importante, porque também nós temos o interesse no melhor para o nosso consumidor, a nossa relação deve ser uma relação saudável, e é isso que nós buscamos com os nossos consumidores. Então, se tem alguém nos ajudando que isso funcione de forma mais assertiva, de forma mais justa, então eu tenho que concordar que faz bem. E isso acaba entrando exatamente no que a doutora Luana falou, da questão de prevenção. Então, a prevenção também, imagino que deve abranger não só o consumidor, mas também as empresas, no sentido de, olha, isso aqui não está certo, vamos melhorar, vamos fazer dessa forma, precisa haver uma adaptação, precisa haver uma melhoria nesse sentido. E agora entrando um pouquinho mais aqui... Só complementando e até a questão de padronização, porque permite que todo mundo trabalhe com a mesma regra, porque às vezes a própria não cumprimento da lei permite uma concorrência desleal, eu tenho interesse em concorrência leal, inclusive. Então, esses órgãos permitem, inclusive, isso para mim, ou como empresa, isso é fundamental. E eu acredito mais, eu acredito que uma empresa acaba sendo fiscalizadora da outra. Também. Porque como você acaba conhecendo a parte em que você deve seguir, se o teu concorrente não faz, você também vai estar em cima. Então, também tem que dar um respaldo para isso e munição para o PROCON, não é, doutora? É, uma coisa que a gente fala é que o mercado seleciona. Exato. O mercado seleciona os bons fornecedores. Os bons fornecedores são respeituosos e tratam o seu consumidor da maneira como tem que tratar. Em respeito da legislação. Exatamente. A gente comenta até que eles veem, na defesa do consumidor, uma proteção de mercado. Porque se você cumpre as regras e trata o consumidor de acordo com os princípios trazidos pela legislação e os direitos básicos, você tem um consumidor satisfeito e você tem um consumidor que está fidelizado. Exatamente. Então, assim, e agora voltando mais para o nosso objetivo hoje, da nossa fala, que é a ética, eu gostaria que vocês comentassem como que é a ética no relacionamento com os consumidores, principalmente no que diz respeito à publicidade enganosa, à venda agressiva, que é onde a gente verifica uma questão ética mais eminente. Bom, eu vejo assim, em relação à ética, falando propriamente hoje do Grupo Superpão, isso é uma... até legal falar que eu entrei há pouco tempo, fazem 60 dias, eu brinco que eu não passei nem na experiência ainda. Já está fazendo um grande trabalho. Mas, em uma das nossas primeiras reuniões de diretoria, me chamou bastante a atenção que esse tema entrou, e eu lembro que o nosso CEO, que é o presidente, que é o Maurício, falou assim, pessoal, respeito ao consumidor, não podemos fazer nada que esteja em desacordo com o direito do consumidor. Então, assim, eu confesso que eu fiquei bem feliz, porque eu vinha do mundo da publicidade, de agência, e às vezes a gente, do outro lado, a gente pensa, mas será que o pessoal está realmente preocupado de alguma forma? E quando teve essa fala, eu fiquei bem feliz, falou, pô, estão preocupados. Pode acontecer falhas, pode acontecer deslizes, pode acontecer, mas a gente tem que sempre trabalhar para que isso seja corrigido, seja corrigido o mais rápido possível. Então, assim, dentro do Grupo Superpão, especificamente, hoje a gente busca ser o mais ético possível, ou seja, seguir a regra, a lei, a lei fria, vamos dizer assim. Então, a gente busca entender, sempre que fazemos uma comunicação, sempre que fazemos um trabalho, e depois pode ferir a lei, pode ferir a regra, eu estava falando anteriormente, entre o ilegal e o imoral, às vezes é legal, mas será que é moral fazer isso? Não, mas está dentro da regra, está dentro da regra, mas vale ser feito. Já consultei a Luana, acho que na minha primeira semana trabalhando lá, que eu estava com dúvida em relação a uma ação que nós gostaríamos de fazer lá dentro. Luana, essa ação é legal, essa ação pode ser feita nesse formato, a gente vai estar prejudicando ou quebrando alguma questão de lei ou gerando uma dúvida no consumidor, ou uma falsa expectativa, de alguma forma, então eu vejo que nós prezamos muito, eu na minha carreira, na minha profissão, como publicitário, eu sempre prezei isso em todos os clientes, eu já atendi, sei lá, mais de 500 clientes ao longo desses 15 anos de publicitário, marcas, e sempre prezei para que todas as marcas que eu trabalhasse, elas fossem éticas com os seus consumidores. Então eu vejo assim, é um princípio que quase, para mim, pelo menos, é básico. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, qual que é o diferencial? Ser honesto, mas isso não é o diferencial, isso é o básico. E eu vejo que a ética, a ética é básica, seguir a lei é o básico. Então é quase que aquela pergunta que chega a ser difícil de responder, que para mim é o lógico, tem que ser feito e não tem muito jeitinho, muito caminho. É, entrando aí, pegando o gancho que o Paulo traz, eu digo que não tem muito segredo. Nós temos aí relações contratuais, principalmente uma relação contratual de defesa do consumidor, onde a gente tem deveres morais, decorrente do princípio da boa-fé e objetiva. O que é deveres morais, deveres anexos, deveres acessórios? Não precisa estar escrito para você saber que você tem que agir com lealdade. Não precisa estar escrito para você saber que você tem que agir com transparência, que você tem que ser honesto. E é isso que nós esperamos numa relação contratual, não só uma relação de consumo, relação entre as pessoas. E, infelizmente, às vezes, precisamos ter leis trazendo isso para as pessoas, mas não deveríamos ter leis que digam isso. e eu agir com ética nas relações de consumo, eu resumo em uma única palavra, transparência. Transparência, agir com transparência, prestar as informações que o consumidor deveria saber, não ocultar as informações daquele nosso jeitinho, jeitinho brasileiro, não gosto de falar de jeitinho brasileiro, mas... Letras miúdas. Naquele jeitinho das letras miúdas, nas publicidades subliminares. Não, mas aqui eu entendo, não é você quem tem que entender, é o consumidor. Em todos os níveis de consumidor tem que ser abrangidos. E o que a gente busca? Qual é o fim disso? Eu fornecer todas as informações com transparência, de uma maneira clara ou ostensiva, para que todos tenham acesso, objetiva, para que o Paulo, por exemplo, ele consiga exercer uma opção de consumo tendo consciência. Com liberdade, né? Exatamente, consciência, ele sabe todas as características do produto, ele sabe a própria questão do prazo de validade, por exemplo, ele sabe quais são os meios de pagamento, ele sabe se vai ter juros, qual é o percentual de juros que ele vai ter, e que ele consiga desenvolver aí a sua autodeterminação informativa. Então, eu acabo resumindo esse dever ético, principalmente em relação à publicidade, trazendo já mais para essa temática, no dever de transparência. O dever de transparência é o direito à informação, você informar tudo que tem que ser informado. Eu falo assim, não tem segredo, tem que ter vontade, e uma outra questão... Deixa eu só puxar um gancho aqui, agora eu vou falar como consumidora. Sabe? Porque você vê inúmeras publicidades e em supermercados, inclusive, Paulo. De repente, um produto que você costuma comprar sempre, que você já mais ou menos sabe o preço, se bem que hoje em dia os preços estão variando todos os dias, aí você vê lá para um preço bem mais baixo. A primeira coisa que eu faço como consumidora é olhar a data de validade, porque, óbvio, você está sendo oferecido pelo menos da metade do preço é porque a validade está muito próxima, alguma coisa tem, mas porque eu tenho essa consciência. Mas o meu marido, por exemplo, já foi lá e disse, vamos comprar uns 3, 4. Daí eu fui ver a validade, mas vence hoje, nós não vamos conseguir consumir 3, 4 hoje, é no máximo 1. E teve um supermercado que tinha uma publicidade que dizia assim, olha, colocava o preço e colocou embaixo, próxima data de vencimento. Então, achei muito bacana que é exatamente isso que você está falando. Passar todas as informações para o consumidor é muito importante porque a gente se deixa enganar. Nós que somos consumidores compulsivos, de repente você vê uma coisa, e mulher ainda, adora uma promoçãozinha, adora uma oferta, daí você vai com aquela sede e depois você acaba dizendo, poxa, e se sente até um pouco frustrado. Não, exatamente isso. E tem outra questão também que é o evento surpresa. O consumidor, ele não tem que ser exposto a um evento surpresa. Porque nós temos que pensar, claro, naquele consumidor, existem diversos tipos de consumidor. Então, nós temos aí o consumidor que tem acesso à informação, que tem conhecimento, que sabe todas essas questões, até esse teu exemplo, professora. Mas tem consumidor que não tem acesso a essas informações. Ou que não tem o costume de olhar a validade. ou que não tem costume de analisar, ah, essa oferta, de fato, trata-se mesmo desse produto, é um valor. Até ontem, comentando agora com relação à aula, nós estávamos numa discussão com os meus alunos e eles falando justamente dessa questão do erro excusável, dessa questão da oferta, dessa questão da publicidade enganosa, da publicidade abusiva e diante da questão do erro excusável. o que seria possível, o que seria um erro excusável? É possível a aplicação para o fornecedor de um erro excusável, mas o que é um erro excusável? Então, há sempre uma discussão. O CDC tem margem para isso? Não tem? Volta naquela questão que até a doutora comentou, que é a questão da boa-fé. Que são questões que não deveriam estar disciplinadas, que por, o ser humano em si, já deveria saber disso, bom senso, a boa-fé, mas que necessita estar disciplinada em um código, uma determinação que regem hoje os contratos, que é a boa-fé objetiva, a boa-fé nata. Então, além, claro, da transparência e outros fundamentos que são necessários para manter esse contrato dentro das práticas comerciais. Eu tenho nesse ponto alguns exemplos de, por exemplo, eu estou vendendo um carro a 179.900 e aí eu erro uma vírgula e fica 17.900. Eu sou obrigado a vender esse carro por 17.900. É lógico que foi um erro de digitação e isso acontece. Um erro grosseiro. Eu vou dizer para vocês, nós desenvolvemos ali o número surreal de materiais todos os dias, de ofertas, de produtos e quem está imputando dados ali são os seres humanos, são pessoas imputando dados e informações ali. Então, vai acontecer às vezes de eu errar um preço, de eu errar um detalhe. Está suscetível, né? A linha de produtos hoje é uma linha de produtos gigantesca. Então, sei lá, eu vou pegar a bolacha, eu vou ter a mesma bolacha lá com 50 mil sabores, tem pelo menos 10, 20 sabores, eu vou pôr promoção em 5 sabores. Tem várias questões que a gente tem que olhar. Então, esse é um ponto que a gente, algumas coisas acontecem e isso já aconteceu comigo várias vezes, tanto na agência, já tenho visto ali mesmo no Superpod, às vezes, pô, errou uma vírgula, faltou um zero, a gente pede perdão, corrige o material, deixa claro para o consumidor, porque aí vem outro ponto, comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende e o supermercado ele é super democrático, porque todo mundo come, então todo mundo compra. Então, a gente tem que fazer uma comunicação que seja clara. e outro ponto, até me lembro de um curso que eu participei há um tempo atrás, o pessoal questionava aquela propaganda das Casas Bahia, que me parece, inclusive, que houve algumas ações, toda loja por X. Pô, o que eu entendo? Você quer pagar quanto? quer pagar quanto? Pô, eu quero pagar 10 reais, quero pagar 100 reais, né? Então, tem alguns pontos, aí o que eu vejo neste caso específico, né? Aí para mim, até talvez seja um pouco de maldade, né? Eu não sei se chegou, mas quando você fala quer pagar quanto? Para mim, está claro que você está permitindo a pessoa pagar quanto ela acha justo pelo produto, né? É a situação da oferta, né? Que a oferta vincula. Exatamente. Então, se ela é clara, ostensiva e suficientemente entendível, você quer pagar quanto? e eu concordo muito com você no que você falou e a gente não se distancia novamente do princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é para ambas as partes de uma relação de consumo, de uma relação contratual, né? Assim como o consumidor, ele tem que ter a boa-fé na hora que, nessa relação que ele está estabelecendo com a fornecedora. Então, é da mesma forma. Inclusive, a jurisprudência, ela entende que se esse erro é de fácil constatação, ou seja, o valor, ele tem uma discrepância muito grande do valor do mercado a ponto de considerar um preço vil e causar um enriquecimento ilícito para esse consumidor, essa publicidade, ela pode ser retificada, sim. Então, tem toda essa questão. E daí não obrigaria o fornecedor a vender para o produto. Exatamente. Por quê? Porque isso acontece muito, porque o consumidor... Aí entraria na má-fé do consumidor. Entra na má-fé do consumidor. Por quê? Porque você vê que está errado. É claro que hoje a gente tem algumas questões, mas também... A gente já falou que isso acaba acontecendo em razão disso, que são os golpes. Nossa, mas está menos de 50%. Poxa, espera aí. De duas, uma. Ou é um golpe, você vai pagar e não vai receber, porque a gente sabe que não tem almoço de graça, ainda mais numa situação econômica que a gente se encontra, ou houve um erro. Então, das duas formas, você não vai receber o produto. Por quê? Porque vem aí a questão trazendo essa situação da carga do princípio da boa-fé. E em relação a uma questão que eu acho superinteressante, que é a questão da publicidade subliminar e a questão da transparência de comunicar objetivamente, a gente pode trazer aqui para um exemplo prático, que são as influências digitais. Gravando produto, recebi um creme, estou aqui testando esse creme. Mas espera aí, isso é uma publicidade? Perfeito. O que é? Eu não ganhei, eu não estou recebendo para fazer essa publicidade, mas você está recebendo produto. É uma forma de pagamento. Exatamente. Você está deixando de passar informações para o consumidor que seriam importantes. O quê? O, aquele produto não é tão bom assim. Eu estou dizendo que ele é bom, por quê? Porque eu estou sendo pago, é meu trabalho. Então, aí é uma questão de publicidade subliminar e que eu estou deixando de repassar para o consumidor informações que, para ele, seriam importantes e, sobretudo, que fariam diferença na hora de decidir entre consumir determinado produto ou outro. E esses dois, perdão, mas esses dois temas que eles são bem relevantes à publicidade subliminar, a propaganda brasileira, ela sempre falava que era uma das mais criativas do mundo. Então, eu sempre ouvia isso. Antes de fazer propaganda, o Brasil é tempo... Mas um dos motivos, muitas vezes, era a própria publicidade subliminar. E veio o código, ele regulou isso, que eu acho que foi fundamental. Vejo que é de suma importância. E esse segundo ponto das influencers é um ponto bem interessante, inclusive, que tem tido algumas mudanças de regras. E aí, eu digo até, talvez, mais pelo hábito do consumidor, que percebeu que estava sendo enganado de certa forma. Volto a falar, é algo novo. Sei lá, cinco anos atrás, não tinha influencer como existe hoje. Talvez até menos tempo. E o que as marcas elas têm feito para até poder... Elas têm aí feito uma associação com o influencer. Ou seja, o influencer, ele deixa de ser um influenciador da marca, ou seja, ele está mostrando a marca para ter um benefício e ele passa a ser um embaixador. E quando você é um embaixador, você consome o produto e você tem o teu nome atrelado àquela marca. Então, se você promete que, ah, sei lá, é um creme, não sei o quê, e ele não é você, você está colocando o teu nome em risco tanto quanto a empresa. Então, isso é um movimento que tem acontecido no mundo de influenciadores aí, que as grandes marcas já têm percebido esse problema porque virou, virou várzea, que nem a gente fala. Todo mundo virou influenciador, todo mundo falava de produtos que não consumia, induzindo as pessoas que tinham uma admiração no CPF. Eu admiro esse CPF, admiro essa pessoa, ela falou, eu vou consumir aquele produto, aquela pessoa nunca usou. Talvez o mais clássico foi o Roberto Carlos na propaganda da Friboi, que foi um caso bem clássico, mas não consumia carne e era o garoto propaganda de uma marca de carne. Aí fica difícil, né? Foi na época, então, foi corrigido, logicamente, isso, mas talvez foi um dos primeiros casos em que realmente o influenciador, num modelo diferente do que a gente está acostumado, foi questionado sobre o papel dele de influência na marca. O que eu ia comentar é exatamente isso, que hoje em dia, como você falou, tem muitos influencers de todos os tipos, mas os que são mais profissionais, digamos assim, os que são influencers profissionais mesmo, você já vê, quando ele está fazendo uma publicidade, já aparece uma mensagem de que é uma publicidade, de que é um embaixador, então, isso também já dá mais transparência para o consumidor. Mas, realmente, aqueles influencers amadores, você não sabe exatamente se está sendo pago ou se realmente, se a professora Tatiana está anunciando ali um produto para as amigas porque realmente ela usou. Ganhou um vademeco ali? Ou ela está ganhando por fora, né? Mas, exatamente. E, assim, pegando o gancho dessa pergunta, quais são as penalidades para as empresas que violam os direitos do consumidor de acordo com a legislação brasileira? principalmente nesses aspectos, que violam a ética, que praticam a publicidade enganosa. Quer começar você, professora Tatiana? Pode ser. Bom, as penalidades, então, que o CDC prevê são penalidades em três esferas, que é a administrativa, a reparação civil, seja de índole patrimonial, quando for o caso, seja de índole moral e também a questão do penal. Então, o próprio CDC, como um código bem completo, ele prevê essa questão, tanto do direito processual quanto do direito material, que é a questão da previsão dessas três reparações. E, dentro dessas reparações, nós temos a penalidade de multa, a penalidade de apreensão dos produtos, a cassação de alvará, então, todo o funcionamento em si da empresa, da indústria, enfim. E a questão da penalidade no âmbito criminal, a previsão de pena mesmo, então, o cumprimento de pena. Então, justamente por ele ser um sistema misto que completa mesmo essa questão de prever todas essas situações dentro de qualquer infração, seja ela uma infração administrativa, seja uma infração penal. Dentro do PROCON, doutora? No âmbito da aplicação das infrações administrativas, que é o que cabe a nós enquanto PROCON, nós atuamos de duas formas, através de fiscalizações que podem ensejar na lavratura de um alto de infração. Esse alto de infração, nós podemos aplicar a penalidade de antemão ou, posteriormente, ele pode simplesmente dar ensejo a um processo administrativo e, após um julgamento que seja propiciado para defesa e contraditório, pode ser aplicada uma penalidade. essa penalidade, hoje, a multa mínima do PROCON atualizada, ela está variando ali de R$ 700, mas ela pode chegar até R$ 10 milhões. Então, como que isso varia? Ele vai variar de acordo com a proporcionalidade da conduta, ele varia também de acordo com o poderio econômico dessa empresa e do alcance dessa lesão, se é uma lesão coletiva, se é uma lesão que se fere direitos difusos ou se ela fere direitos individuais. Então, é uma das formas. Uma outra forma também que nós atuamos quando é uma situação mais grave e ela necessita de uma imediata ruptura dessa prática é através de aplicação de penalidades através de decisão cautelar dentro já de um processo administrativo ou instaurado por manifestação individual ou instaurado por ato de ofício do próprio agente do PROCON, o que, posteriormente, pode vir ou não a ser confirmada através do processo administrativo. Então, falando nessa questão em termos de penalidade pecuniária, mas, entretanto, nós temos as outras, as diversas outras formas aí de atuação, que, como a doutora já falou aqui, é a suspensão do avará, a suspensão da fabricação do produto, cessação das atividades, suspensão temporária, temos aí várias outras formas também de estar aplicando essa sanção. Eu volto a falar da minha área de penalidade, mas eu vejo... Não, quero saber de penalidade. Não gosto, essa parte eu não gosto. Mas, falando em penalidade, eu acho que, para as empresas, é o impacto na marca mesmo, porque não adianta que nós trabalhamos com a credibilidade, e a credibilidade das nossas marcas, o cliente saber que ele está sendo respeitado, a transparência, como a Luana falou, que é muito importante. Então, acho que essa é a maior penalidade que nós podemos sofrer como empresa, e imagino que todas as empresas que passam por algum tipo de ação mais pesada, esse seria o principal custo, porque isso leva tempo, porque depois que você tem a tua marca, a tua imagem prejudicada, para você recuperar, leva tempo, e a gente sabe que isso não é fácil. Mas, assim, pretendo não passar por nenhuma dessas esferas, estudar bastante para dentro do nosso marketing, a gente tentar sempre ser o mais transparente possível, trabalhar para isso, volto a falar, erros podem acontecer, somos passivos de erros, mas, assim, a nossa política é de transparência total, respeito total, seguir as regras, seguir as leis, né? E se alguma coisa, por qualquer eventualidade, aconteça, a gente sanar isso o mais rápido possível. É, e ter o PROCON, ter a legislação a favor, né? Nunca contra, também vem facilitar. E, para finalizar aqui, que está sendo uma tarde muito agradável, de muito aprendizado, estou aprendendo muito com todos vocês, agradeço, espero que vocês também estejam gostando do nosso podcast. Vamos falar um pouquinho mais, então, dos nossos assuntos do momento, assuntos que todos estamos expostos, como a internet e redes sociais, né? Então, de que forma a internet e as redes sociais têm influenciado as relações de consumo? Então, Miriam, Essa é uma pergunta que nós poderíamos conversar aqui a tarde inteira, né? Já começamos com as influências. Vamos lá. E, claro, não podemos dizer que o comércio online hoje, inclusive as próprias empresas locais de Guarapava, como o Grupo Superpão, trabalham muito com o comércio online, né? Então, também vamos ligar nessa perspectiva também de comércios online. Sim. Eu vejo que as redes sociais, não só as redes sociais especificamente, mas o próprio comércio, eletrônico de plataforma, ela traz uma democratização para o consumo. Por quê? Porque ela traz uma maior concorrência, uma maior visibilidade de outras marcas, de você comprar de outros fornecedores. Entretanto, ela traz diversos desafios, sobretudo aí, não só para a defesa do consumidor, eu digo defesa do consumidor, da área penal, da área constitucional, que é a questão das redes sociais propriamente ditas. Então, nós temos hoje, e isso me preocupa muito, a questão do perfilamento do consumidor. Então, nós sabemos que nós temos aí uma economia de dados, que hoje nós somos meros dados, nós somos... A Lula na rede social é o que ela consome, é o que ela aposta. Nós temos aí uma grande captura de dados, numa economia que a gente chama de economia de vigilância, muitas vezes sem o conhecimento, muitas vezes sem a anuência do consumidor. e isso que... E eu, aqui, agora vamos conversar. E o que isso me preocupa? Por que essa indústria de dados, qual que é a problemática disso tudo? O que isso pauta? Ele pauta a manipulação, a manipulação de comportamentos do consumidor, o induzimento, a criação de novas necessidades, necessidades muitas vezes fictícias. porque hoje nós sabemos que nós estamos numa sociedade que nós somos o que nós consumimos. Nós buscamos no padrão de consumo e enquadramento social. Nós temos duas Luanas, a Luana da vida real e a Luana da rede social. Eu sou o que eu exponho, a rede social virou uma vitrine. E isso tem trazido muitos problemas, principalmente nos adolescentes e nas vulnerabilidades, que estão em fase de formação de caráter e formação cerebral mesmo, que é a questão da exclusão social, a questão do bullying, a própria questão do superendividamento. O aumento da depressão, da ansiedade. Exatamente. Também o próprio superendividamento que você tenta se enquadrar num padrão consumindo produtos que você não alcança. Então, essa é uma questão que preocupa bastante essa situação. E uma outra questão que eu também acho importante em relação à conjugação da inteligência artificial, principalmente a utilização de algoritmo nas redes sociais. Por quê? Porque o algoritmo é uma máquina, então, ele é um padrão de processamento de computação e que a gente sabe que ele consegue trabalhar com uma captura maior de dados. e essa captura maior de dados, eu consigo também criar o Paulo. Então, eu sei quais são as preferências do Paulo, eu sei o que faz com que o Paulo fique mais tempo na rede social. E a gente pensa, mas as redes sociais nós não pagamos para utilizar, tem relação de consumo, não tem isso, inclusive já foi questionado. Eu não pago pecuniaramente para a rede social. Como que ela se sustenta, como que ela se sustenta uma das maiores empresas de tecnologia hoje, com os maiores faturamentos? A gente paga, a gente paga com os nossos dados, com as informações que nós prestamos, eu digo além, nós pagamos com o nosso tempo, nós pagamos com a nossa atenção. Por quê? Porque o papel do algoritmo e de toda essa questão de datificação, economia de vigilância, economia comportamental, é fazer com que o Paulo fique cada vez mais na rede social. Porque a plataforma ou a rede social, ela não conta para o Paulo que eu vendo a tua atenção. E você sabe que isso funciona e você pode falar melhor ainda, que a minha publicidade, a publicidade direcionada, que eu vendo, é com base no tempo que você fica, no tempo que você presta atenção. Então, nós temos desafios gigantescos, porque eu falo que nós estamos sendo negociados pelas economias de plataforma. Sobretudo, nós temos questões de privacidade, nós temos questões de respeito a direitos fundamentais, sem falar em publicidade. Eu acho que a hora que a gente chega nessa publicidade desse comércio eletrônico, eu acho que isso fica tão pequeno, perto do que a gente tem enfrentado hoje. Inclusive, por quê? Porque muitos desses dados que estão sendo capturados e esses padrões de comportamento que estão sendo estudados, eles são com base em dados neurais. Então, a rede publicitária, eles estão lendo o meu cérebro, para quê? Para saber qual é a chave. Como que eu faço que a Miriam compre uma bolsa de 12 mil? Ah, não vai comprar. Por enquanto. Então, são questões que eu acho que são desafios que nós estamos discutindo isso, e não só isso, mas dentro dessa vertente, outras temáticas também, dentro da economia de plataforma e regulação de internet, mas, como eu falei, essa é uma temática que a gente discute em tempos, e, inclusive, eu acho bem legal, só para contextualizar e encerrar essa minha fala, vou citar um exemplo da própria responsabilização dos danos que estão acontecendo. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós temos 33 estados que já estão com ações federais, quantas empresas de rede social, contra a meta de tecnologia, por quê? Pela compulsão, pela sugestão do padrão. A mulher tem que ser magra. Se você não for magra, não se configurar dentro desse padrão de consumo, você não é aceita à sociedade, ou você não é bonita. E tem toda essa questão do que isso está acontecendo. Isso enseja os suicídios, isso enseja a bulimia. Então, são questões aí, como eu falei, então, são questões que a gente tem que enfrentar e não vai ser fácil. Eu falo assim, todo produto que você não paga para consumir, o produto é você. Exatamente. Então, se você não paga para usar as redes sociais, você é o produto das redes sociais. É o contrário, né? A gente acha que eles estão sendo... Nós somos o produto deles, e isso que a Luana falou. Nós estamos sendo usados. É pura verdade. Tudo que você faz, todos os padrões que você tem, eles são analisados e eles são comparados com outras pessoas. e eles não conseguem mensurar em números a quantidade de dados que as plataformas, as Big Techs, têm sobre nós. Então, conseguem nos direcionar para qualquer coisa. Eu brinco assim, que a única coisa que eles erram é que quando eu estou em São Paulo fica me aparecendo propaganda de helicóptero. Eu falo, é raro aqui. Alguma coisa que eu pesquisei deu a entender isso, mas não sou esse cara. Se aparecer bolsa de 12 mil aqui também foi raro. Exatamente. Mas corre o risco de aparecer aqui um pouco uma bolsa de 12 mil. Porque o nosso microfone, o nosso vídeo... Está tudo ligado. A gente olha esse tempo de exposição, a propaganda, o que nos vende? O intervalo comercial era vendia a tensão. Estou vendendo a tensão da Miriam aqui por 30 segundos para você. E custa X. E agora, quando você passa cada vez mais tempo olhando a tela, então a tensão é muito maior e a distração é muito menor porque você fica tão ficcionado e custa muito mais caro. Então, as redes sociais realmente é um problema. E aí a outra questão é psicológica. Você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para parecer ser o que você não é. Exato. Infelizmente, as redes sociais geraram isso em muitas pessoas. Mas acontece muito. Hoje, nós, no Superpão, especificamente, estamos passando por um processo de transformação digital. Nós temos as nossas plataformas de e-commerce que nós temos trabalhado e nós temos hoje, seguimos a LGPD à risca. Ontem ainda eu estava tendo uma questão sobre isso, analisando a NPS lá, que é a resposta que o cliente dá sobre os serviços e produtos e um cliente fez um comentário lá que eu gostaria de responder aquele cliente no comentário que ele fez. e aí eu fui entrar no sistema onde eu vi o comentário, vi a pontuação que ele nos deu e aí eu não posso responder. Aí eu fui entender, eu quero responder, eu quero falar, olha, eu estou olhando para isso, eu quero melhorar nesse ponto. Eu não posso para o LGPD porque aquela pessoa tem o direito de fazer um comentário sem eu ficar sabendo quem que é ela. Porque ela não quer se expor. Mesmo aquele dado para fazer o comentário ela teve que deixar um dado, eu, como responsável, eu não tenho acesso a esse dado LGPD. Então a gente segue a LGPD para isso. E aí voltando daquele assunto lá do consumidor que também tem muita fraude, hoje ainda eu passei por um, dentro de uma das nossas plataformas, a gente identificou uma fraude. Porque o malandro, eu não vou dizer o consumidor porque não é o consumidor, esse é o malandro, quem está burlando os sistemas é malandro. Identificou um gap lá para poder comprar produto com desconto várias vezes, sendo que ele tinha permissão, a regra era para um por CPF, vamos dizer assim. Mas ele achou, o pessoal, existe sistema de geração de CPF, existe vários, achou uma brecha. então do outro lado também as empresas estão olhando porque vocês não têm, ou talvez tenham noção, mas talvez quem está nos assistindo ou nos ouvindo não tenha da quantidade de pessoas tentando fraudar o sistema o dia inteiro. E não é só a Amazon, não é só o Mercado Livre, é o Super Pão que nós temos uma abrangência ainda limitada onde estão as nossas lojas. Eu não vendo para São Paulo, não vendo para Rio de Janeiro, ou vendo onde eu tenho loja. E mesmo assim as pessoas buscando formas de fraudar. Então hoje infelizmente ou felizmente veio a inteligência artificial, ela veio para ajudar. Esses dados eles também podem ser muito bons, podem ser muito assertivos em vários fatores, mas hoje tem todo tipo de gente usando esses dados. Alguns que estão usando da forma correta e aí seguem uma lei que é a LGPD, que ainda ela imagino que cada vez vai se aperfeiçoar, mas tem quem não segue, tem quem simplesmente trata as coisas, é informação privilegiada mesmo, porque eu saber o que você fez o dia inteiro é uma informação privilegiada. Com certeza. E até essa questão desse privilégio, nós podemos até mencionar, porque assim, uma vez para você ter acesso a um produto, você tinha uma ideia de fazer uma compra, você tinha que fazer de que forma? Sair da sua residência, se você tinha ideia de fazer uma pesquisa de preço, ir até o comércio, fazer uma pesquisa de preço, aí escolher o produto, se você tivesse algum problema com esse produto, você deveria ir fazer como? Ou até o Procon, ou até a loja, fazer uma reclamação. Então, obviamente que toda essa contextualização, todo esse avanço que nós tivemos, por óbvio, nos ajudou muito, porque hoje está a um clique, às vezes você somente está falando ali, conforme a gente comentou, da bolsa de 12 mil, e você já tem esse acesso. Por outro lado, você também está exposto à quantidade de golpes que estão aí, que a gente bem vê, que cada dia mais, de diversas formas, e conforme até o Paulo falou, não somente em grandes redes, em grandes empresas fornecedoras, está aí em todas as áreas. E eu vou fazer uma confissão para vocês aqui, a Luana falou que não existe almoço grátis, eu caí num golpe recentemente de um tênis, e nem era tanto, era 30% de desconto, eu falei, mas 30% de desconto vou encarar, dá para comprar. Não é um erro exclusivo. E era um golpe. Quem nunca, né gente? Quem nunca, quem nunca caiu num golpe? E é um golpe super, porque daí eles me prometeram a entrega num determinado dia, chegou aquele dia, eu também não estava, não fico olhando para o Correio se está chegando ou não, mas naquele dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp que parecia a empresa falando, ó Paulo, gostaríamos de pedir desculpa, porque devido a alta demanda de venda, nós não vamos conseguir te entregar. não vamos conseguir te entregar hoje, nós vamos ter entregado daqui 15 dias, tem problema para você ou nós sugerimos que você substitua teu produto. Falei, não, eu quero esse produto mesmo, não tem problema, espero mais 15 dias. Depois eu comecei a pensar, o que os caras fizeram? Pô, eles evitaram que o Paulo fosse para o Reclame Aqui, para o Procon e denunciasse, porque a hora que denunciasse, ganharam mais 15 dias de golpe. Mais 15 dias dando golpe em outros Paulos no Brasil inteiro. Então eu fiquei falando até falando com a minha esposa, eu falei, imagine se eles, era 320 reais o tênis, se eles aplicaram esse golpe em mil pessoas. Olha quanto que não ganharam. E devem ter aplicado muito mais, devem ter vendido 20 mil pares de tênis, pelo menos. Exatamente. Eu lembro quando você compra um produto, daí você faz publicidade ali para os teus amigos, diz, não, olha, compra tal, como aconteceu comigo. E eu fiz isso. Tá muito barato. Tá muito barato e tal, vai lá, daí o teu chegou, mas o teu amigo não chegou. Aí é complicado. Não, e a questão dos golpes é que o incrível e ao mesmo tempo cada vez mais desafiador é que eles estão cada vez mais bem elaborados, aperfeiçoados. Sim, profissionais total. Profissionais. Então, eu acredito que essa relação de consumo com vendas online existe, claro, os benefícios, porque você está tudo ao acesso ali da palma da mão, mas por outro lado, a tua vida toda também está. Exatamente. esposa, né? Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu adorei esse bate-papo, gostei muito, muito, muito. Gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Luana, a doutora Tatiane, Paulo, muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Este é um podcast do curso de direito, faz direito, com todo o patrocínio e auxílio aqui da Uni Guaracá. E só tenho a agradecer a vocês aqui por estarem conosco nessa tarde, muito obrigada, foi assim, de muito aprendizado e espero que vocês tenham gostado. Querem se despedir? Podem se despedir? Eu quero agradecer, boa tarde a todos também, um bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que horas, pessoal. Mas também gostaria de agradecer, agradecer o convite, espero que possa ter contribuído aqui para esclarecer alguma coisa, me colocar à disposição mais uma vez da Uni Guaracá e também daqueles que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fico à disposição. Perfeito, gostaria de agradecer também, digo, Miriam, que eu fico muito feliz em debates como esses, porque são debates do nosso dia a dia, são debates que interessam a todos. E o Procon também está de portas abertas e muito obrigada pelo convite. Falar sobre legislação, principalmente no âmbito do consumidor, que eu digo para os meus alunos, nós somos consumidores desde a hora que nascemos, desde a hora que abrimos os olhos até a hora que nos vamos. Então, ser consumidor é algo que, falar de direito do consumidor é algo que afeta a todos nós. E, é claro, você também, não posso deixar de fazer a minha publicidade, se você tem interesse de fazer direito aqui conosco na Uni Guaracá, os nossos vestibulares já estão abertos às inscrições, porque, claro, direito é na Uni Guaracá, então convido todo mundo aí que venha fazer direito, porque veja só que interessante, Paulo, você é formado em publicidade, e é o que eu sempre digo para os nossos alunos, direito deveria ser uma carreira obrigatória em todas as outras profissões, porque a gente utiliza da legislação, do direito, do saber, do pensar de uma forma diferente em todas as áreas. Então, fazer a carreira de direito ainda é muito promissora, com muitos concursos. E é isso, gente. muito obrigada. Esse foi mais um podcast do Faz Direito. E até o próximo.